E aí, rapaziada, aqui é o Faldo, estamos aqui com mais um vídeo e galera, vamos retornar aí, finalmente, a Bayonetta 3, tá? Então, pessoal, eu tinha deixado esse vídeo aí de lado, tá? Aliás, a série de lado, e já vim pedir desculpa aí pra vocês, tá? Porque eu dei uma pausa aí na série de Resident Evil 4 Remake, né? Eu estava fazendo alguns vídeos aí, mas infelizmente eu não estava me sentindo muito bem com o jogo, então eu precisei dar uma leve dropada novamente, tá? Bom, rapaziada, no último vídeo a gente viu aí a Viola enfrentando alguns desafios, né? E bora aqui no capítulo 8, a Croaking Chorus. Bora dar um start aqui e ver do que se trata este episódio. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Faldo, esse aqui é o meu canal. E olha só... É ela, fi, avisa! Cairo! Bom, é... vamos ver a quantidade de rings. Bom, rapaziada, nós temos uma nova arma, né? Vamos já equipá-la aqui. Vamos desbloquear mais algumas coisas aqui, vitalidade. Vamos desbloquear mais algumas coisas aqui, vitalidade. E aumentos circulares ali. Bora desbloquear combos para essa nova arma também. Me? É, acabou. Beleza. Última coisa, rapaziada. Vamos alterar aqui a cor. Vamos no deserto. Vamos colocar algo que combine aqui. Beleza. Cara, essa habilidade aqui é muito da hora. Aliás, essa habilidade não. Essa transformação. Inclusive, vamos ver se tem algo ali para trás. Não tem não. Vi um espaço ali e achei que tinha algo para lá. Vamos lá mesmo dentro. Vamos lá mesmo dentro. Eita Ih, será que é algum inimigo indiano? Sei lá Castelanos Eita Vamos lá Ah, não dá pra chegar perto? Now's your chance Smash it Six Oga Six Oga Ah, mas aí, deixa eu quipar Hum Não, vou equipar ali mesmo Tchau, tchau! 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 Prontinho. Ah, fomos até bem, né? Princesa, você não deve seguir. Ih, rapaz, seria um tipo de... De baioneta aí indiana, baioneta indiana. Vou dar uma explorada aqui antes, galera, aí a gente prossegue aí na nossa aventura. Vamos usar outra arma? Meu Deus, cara, o que o pessoal teve na cabeça de fazer um... A baioneta vira um trem, velho. Ok. 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 O negócio fica se movimentando aí, fica difícil. Ok. 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 Tchau. 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 Ai, never let him. Nossa Tá, mas eu entendi mais ou menos O que a gente pode fazer Vai ter que ser assim Tá, mas acho que agora com um pouco mais de tempo vai dar Tá, mas acho que agora com um pouco mais de tempo Tá, mas acho que agora com um pouco mais de tempo vai dar Tá, mas acho que agora com um pouco mais de tempo vai dar Ah, não acredito velho Tinha os outros dois inimigos pra trás Ai, paciência né Eu não sabia que eram todos os inimigos Poxa Agora vai dar certo galera, confia Só que é demorado né, esse processo, não gostei Ai que saco já? Pessoal, a última vez que eu vou tentar Vocês vão conseguir e a gente Aborta aqui a missão Aborta não, aborta Ai meu Deus Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Ah, meu Deus. Não vai dar tempo de novo. Não! Nossa, nunca mais. Nunca mais. Mano, nunca mais. Oh, não me deixe esperar. Bom, bora então. Oh, tem coisa lá pra cima, pelo visto, hein. Mas como eu vou chegar lá? Ah, achei. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah. Ah, não. Ah. 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 Nossa, são os inimigos do... Que bosta de inimigo chato esse aqui né Aeste de inimigo, seu forward vai. Que bosta. Que bosta. Que bosta. Que bosta. Que bosta. Que bosta. Pronto, eu preciso de Halos para comprar a nova roupinha da baioneta, já a gente compra Tem um sapinho por aqui né, agora qual deles é o verdadeiro Achamos Você é uma pequena coisa energética Não tem mais nada para cá Não tem mais nada Não tem mais nada Olha só temos alguns hieroglifos aqui olha Aqui pode ser representação de Parece Ra Mas está com uma lua na cabeça então pode ser Outro deus, algum outro Ai caramba, algum outro deus adorado no Egito Vamos ver Desculpem, me desculpem Olha só, escondidinho aqui Inclusive, eu tenho que usar vida já né Eu sinceramente odiei essa arma aqui que é um negócio de um trambolho de trem Eu prefiro até essa aqui Que a transformação dela é mais da hora Queridos Ai Eu o que vocês trouxeram aqui agora? Agora, vamos mais Tchau, tchau. Ai, tem tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar... Ai, não, 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 não. Não! Nossa, de novo em cima do tempo. Ai, não, 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 não. Não! Tchau.